E aí tem perguntas aqui sobre o Hugo, olha gente, o Hugo é um goleiro jovem que teve muitas oportunidades no Flamengo, ele fracassou no Flamengo, ele falhou várias vezes, ele já deu entrevistas até falando sobre questão de concentração, talvez a dedicação não fosse a ideal, talvez um pouco de deslumbramento pelo sucesso repentino, tudo isso é natural, um garoto como ele, mas ele não teria mais condições no Flamengo. Se o Hugo volta a jogar no Flamengo, a torcida ia pegar no pé, dificilmente ele teria oportunidade, no Corinthians, numa situação de desespero do Corinthians, que perdeu o Cássio, perdeu o Carlos Miguel, ele teve oportunidade, e aí tem o seguinte, o Corinthians é um time frágil, o Corinthians não é uma boa equipe, não é um time bem entrenado, e pode ser que elimine o Flamengo, que vai ser uma vergonha ser eliminado por esse time do Corinthians, mesmo com tantas contratações. Então o Hugo trabalha muito todo jogo, porque os adversários chegam toda hora na cara do gol, por isso que está na zona do rebaixamento. E aí ele aparece muito bem, porque está na boa fase, parece mais concentrado, e o rapaz tem o direito de seguir a carreira dele num outro clube, de seguir num outro destino. No Flamengo ele seria perseguido pela torcida, porque a torcida perdeu toda a paciência com ele, porque o Paulo Souza e o seu preparador de goleiros, não acho que foi por mal, por acreditarem demais no Hugo, e de fato ele poderia ter ali um potencial a ser desenvolvido, insistiram muito no Hugo como titular, e ele falhava seguidas vezes. E a torcida pegou a implicância com ele, não por acaso. Começou naquela falha que ele foi driblar o Brenner, do Atlético do São Paulo, aí o Brenner fez o gol, o Flamengo perdeu na estreia do Rogério Cerno, perdeu um jogo no Maracanã, quando jogou melhor que o São Paulo, e aquilo encomendou a eliminação para o time do então Fernando Diniz, técnico tricolor, e dali para frente, mais adiante com o Paulo Souza, ele falhava quase todo jogo, teve um fra-flu, o Flamengo venceu por 2x1, ali ele fechou o gol, foi a única grande atuação dele, fora aquelas que fizeram com que ele ganhasse espaço, contra o Palmeiras no jogo da Covid, que não tinha quase ninguém para jogar, várias jogadoras da base, contra o Atlético no Paraná, quando ele pegou um pênalti, ele teve alguns bons jogos, mas eu acho que ele não teria oportunidade no Flamengo, então eu acho que o torcedor tem que respeitar que o rapaz tem que seguir a carreira dele, e o Corinthians foi a porta que se abriu, então que ele siga. Agora, a negociação, muito mal feita pelo Departamento de Futebol do Flamengo, valor da multa muito baixo para um goleiro ainda com potencial, e essa multa de 500 mil, aí o jogador que ainda é do Flamengo, joga contra o Flamengo mediante 500 mil, o que 500 mil muda na vida do Flamengo, ainda mais depois da despesa que aumentou hoje com o terreno, que depois que o Flamengo pagou aquilo que foi estipulado por uma perícia, que não foi comandada pelo Flamengo, aí o Flamengo se submeteu a pagar mais, num acordo com a Caixa, e amanhã vai ter uma cerimônia com o Presidente da República, essa coisa toda, essa papagaiada toda, sabe para quê? Para dizer que o terreno é nosso, nosso lá no painel do Maracanã, no placar do Maracanã, porque tem uma eleição no dia 9 de dezembro. É isso, então tem que definir correndo para que isso seja caracterizado, não, comprou o terreno, e como é que vai erguer esse estádio? E segundo as informações iniciais, o Flamengo cede, inclusive, lá o potencial construtivo para a Caixa, então é menos uma receita que poderia arrecadar para construir o estádio. Não sabemos os detalhes do acordo ainda, não foram colocados na pauta, mas a priori uma negociação discutível. Vamos ver o que vai dizer aí o acordo quando ele for de conhecimento de todos, mas isso anunciado horas antes do jogo, momentos antes do jogo. Então, assim, e sem contar a pataquada de colocar o ingresso, até na transmissão o Richard, repórter da Globo, do Esporte TV, estava dizendo, contra o Bahia, setor sul do Maracanã, 140 reais o ingresso o dia inteiro, hoje 300, mais de 100% de aumento, foram 47 mil pessoas, 41 mil pagantes, foi um público pífio para o Flamengo, o Flamengo deve jogar para uma semifinal para menos de 50 mil pessoas? Ora, bolas, no estádio que comporta mais de 60 mil? Isso é uma brincadeira, por quê? Colocaram um preço proibitivo, então a senhora não vai, não tem dinheiro para ir, não tem condição. Então, assim, erraram demais, é um show de atrapalhadas nessa final de gestão do Rodolfo Landi, que é bom sempre lembrar, nunca teve um projeto esportivo de verdade no seu departamento de futebol, nunca teve, nunca teve, é tentativa e erro, e o Felipe Luiz é mais uma tentativa e erro. Felipe Luiz fez seu trabalho corretamente, o time jogou uma partida agressiva, conforme ele prometeu, mas com os mesmos problemas de antes. Ele vai ter que capinar sentado, como diria o grande Apolinho, para fazer esse tipo de mudança de comportamento, se transformar em uma equipe que agrida, crie e transforme isso em gols. Vamos lá, então, algumas mensagens aqui, como o Bruno Doia, Flamengo não tem 10, mas você é 10 jornalistas, que o partido do Hugo tem vaga no Flamengo, obrigado pelo elogio, Bruno. Falei já sobre o Hugo, até teria em tese, mas para ser um goleiro reserva do Rossi, acho que sim, mas eu acho que ele estava muito queimado, seria muito difícil para ele, eu acho que ele tem o direito de seguir a carreira dele, é como eu penso. Carlos Batista, a condescendência da transmissão concorrente foi enorme, Flamengo amassou e perdeu muitas chances de gol, na volta tem que ser mais efetivo. É, mas isso é um problema antigo, não é, Carlos? O Flamengo continua com esse velho problema da falta de objetividade e o fraco aproveitamento das chances criadas. O Felipe Luiz já está falando, eu vou colocar no ponto aqui para acompanharmos a entrevista desde o começo. Só um minutinho, rapaziada. Só colocar aqui no ponto aqui para... para a gente acompanhar desde o começo. Só um instantinho. Começou agora. Vamos lá. Vamos então ouvir o Felipe Luiz? E na sequência nós voltamos aqui para ler as mensagens de vocês, conversar, temos quase 12 mil pessoas conosco nesse momento, só meia-noite e 15, obrigado a todos pela audiência, nessa live que tem o apoio do Rei do Pitaco, e vamos então agora acompanhar o que tem a dizer o técnico, agora técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Vamos ver aqui, está aqui, Felipe Luiz, já tem até já o GC prontinho aqui para ele, viu? Está bonito o negócio aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.